Tiagão, eu queria aquela cera pra dar aquele tapa, pra ficar legal, manual, eu mesmo aplicar dois meses de duração e aquele brilho animal. Essa cera que você queria, ela se chama Candy CO2 Spray Wax da EasyTech, tá aqui ó. Cara, deixa eu falar um negócio pra você, essa embalagem é muito linda, né? Eu gosto demais dela, olha que coloridinho legal, dá vontade de beber, não pode beber. Eu vou explicar pra você, como é que funciona isso aqui, Tiagão? Então, se liga no vídeo que a galera da EasyTech mandou pra mim aqui, explicando como é que usa. Toma aqui o vídeo, assiste aí, assiste aí. Fala pessoal, tudo bem? Ó, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a aplicação da Candy CO2 Wax, beleza? Seram muito fácil de aplicar. Vou mostrar pra vocês aqui. Duas borrifadinhas, vamos espalhar o produto na peça. Primeiro eu tô só espalhando, vou colocar o seu verificador. O que é o legal dessa cera aqui? O poder de mascaramento dela é fantástico. Ó, espalhei, vou agora retirar o excesso. Como eu tava falando, o poder de mascaramento dela é fantástico. Essa peça tá bem danificada, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado. Lembrando que a Candy CO2 Wax, ela tem uma durabilidade de até dois meses, tá bom? Apliquei, vou tirar a fita aqui, mostrar pra vocês o resultado de mascaramento que ela possui. Olha aí. O que que acharam? Sem proteção, sem cera, olha quantos defeitos. Com cera. Olha a intensidade de brilho. Isso é a Candy CO2 Wax. Gostou? Fácil de aplicar. Um brilho animal, não é? Essa daqui ó, é a Candy CO2 Spray Wax da EasyTech. Curtiu o vídeo? Marca, compartilha, aperta um coraçãozinho e manda pra alguém. Pergunta pra gente aqui, a gente tá na loja do profissional pra te ajudar com essas dúvidas aí. Beleza? Valeu. E fica ligeiro aqui que vai vir mais dicas do Thiagão e manual e como usa e tudo mais. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.